E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e desta vez galera estou trazendo para vocês mais SingBang Monsters galera! Finalmente depois de 4.997 mil anos eu trouxe novamente Mais SingBang Monsters para o canal e cara o que aconteceu com Mais SingBang Monsters está tudo diferente cara, está tudo diferente galera eu só não vou fazer esse vídeo com a série 10 minutos ainda porque tipo é muita coisa para eu ver e eu quero ver tudo beleza? Então nesse episódio não vai ser do 10 minutos, vai ser o próximo, beleza galera? E cara, sério, não, eu preciso ver isso cara, sério, está muito estranho, ganhamos 49 diamantes, obrigado a todo mundo, ganhamos 4 mil estrelatos, ganhei 54 chaves, meu Deus cara, minha tribo está levando 22, caraca velho, ninguém está upando também né velho? Porque faz anos que eu não, 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 não jogo Caraca velho, galera eu vou fazer uma limpeza na tribo beleza? E quem quiser, sei lá, entrar, mano, eu vou ver, eu vou ver até o final do vídeo E, cara, olha isso, velho, tá tudo diferente Mudaram o... Não, tá diferente aqui, cara Que doido, velho Vamos pra ele de... Eita, tem que clicar aqui Que da hora, velho Tá mais da hora agora, eu gostei, mano Nossa, tem novo monstro Crepúsculo Que da hora, velho Caraca, mudou tudo, velho Quanto tempo Tava pegando fogo aqui Ah, não, o moço tá dormindo Cara, não, já vamos... Nossa, tá muito mais bonito o jogo agora, cara Pelo menos eu achei que tá muito mais bonito Antigamente tava muito feio Não que tava muito feio, mas agora tá bem melhor Deixa eu ver se a gente completou alguma conquista aqui Não, nossa, a gente completou alguma conquista ainda Beleza Vamos pegar o dinheiro aqui, como a gente sempre faz Em todos, todos, todos episódios Cara, que doido, cara Que doido A gente tava fazendo a nossa Ubox, né, rara Que a gente falhou, né, porque se eu não me engano Nossa, não, não tem tempo E meu jogo tá em inglês Beleza, né Agora tá em inglês o meu jogo, acho que tem que colocar em português Depois eu coloco Vamos ver aqui as notícias New Ubi Um novo monstro da Ubi Box lá Tá, beleza Beleza Tem muita coisa nova, eu preciso ver Vamos ver Ir pra Cold Island Será que lançou algum novo monstro? Galera, me digam as novidades aí que aconteceu Caraca, velho Mas sim, monstros, né Com as suas propagandas aí Muito legais Vamos esperar aqui, mano A gente já vai acabar, já vai acabar Cinco, quatro, três, dois, um Beleza, acabou Beleza Eu não queria fazer esse Night Bull O que eu não gosto do mais que eu não mostro É aquele lotado de propaganda Não gosto, cara Não gosto Não gosto disso E eu tô com 400 de diamante, né, velho Legal, legal, legal Tá, vamos pegar aqui e acender as tochas olímpicas Não precisa acender as tochas, galera Obrigada quem acende aí Mas não precisa E tá, vamos continuar aqui Vamos continuar Vamos ver se tem algum novo monstro aqui Vamos aqui no marketing Vamos ir nos monstros aqui Deixa eu ver se tem algum novo aqui Deixa eu ver Tem o T1 aqui Não tinha esse T aqui Tinha? Tinha? Não lembro de T, não Deixa eu ver Não, não tem nada aqui de diferente Adicionaram de um monstro Pelo menos nessa ilha não adicionaram Cara, eu tô lotado de chave E não preciso de tanta chave assim Mas ok, né? Vamos pra ilha de ar aqui Ver se tem algo novo aqui Nossa, cara Quanto tempo desse jogo Tá muito melhor, cara Tá bem mais da hora agora Os gráficos Ficou bem legal Gostei Gostei demais Vamos Fizemos pompom aqui Vamos vender, né? Porque eu nem lembro O que eu tava tentando fazer Que eu fiz isso Rola Acho que era pra fazer isso aqui, né? Mas ok Quem é o Ola mesmo? Acho que eu não tenho a Ola Deixa eu ver quem é Calma Vamos no marketing Eu falei Tá, deixa eu ver Pango Frog Mary, scoops Pompom Cadê ela? Só lá no início Eu não percebi Que eu passei por ela Deixa eu ver Cara, que é muito chato Ficar voltando assim Cara, o que eu fiz? Eu fiz algo da promoção E eu não lembro Acho que sim Não tem nenhuma Ola ali Rola Tá, vamos aqui No No, 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 no Sei lá como que é esse O nome dessa ilha Ah, Ilha de Água Essa é a verdade Ilha de Água pra sempre E beleza Galera, eu vou fazer uma limpagem Na minha Ilha Tribal, galera Então quem quiser entrar Sei lá Eu vou pensar, né? Calma Tem um monstro aqui Não Vamos vender isso aqui Vou passar o Fjog 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 Vamos ir pra ilha De Eteral Vamos ver a ilha de Eteral Eteral tá formando bastante Beleza A gente fez o Cerebrother Cara, eu tô tentando fazer Um Não Agora não Pera aí Depois a gente vê Isso daí Vamos alimentar ele já pro level 10 Que tem que alimentar pro level 10 Porque é assim Que se faz a ilha Eteral Problema aqui Não tem cama suficiente Vai parar de ter cama Então Então vai ser complicado Aqui Galera, obrigado a todo mundo que tá assim De minha tocha Olímpica Minha tocha olímpica Tente-se E cara Eu tô tentando até agora Fazer o O Bagulho lá Mas eu não consigo Nossa Eu esqueci de ativar as tochas antes Mas ok Vamos aqui Na Asucarbush Ilha do Asucarbush Que aqui eu não fiz nada Eu não vou fazer ainda Porque eu não tô conseguindo Fazer nada demais Aqui nessa ilha Vamos na ilha de Ublin Ublin Pachoblin Não ativei isso daqui ainda Tem novo monstro Isso aqui Não tem Deixa eu ver Monstros Caraca Tem muito monstro novo Isso daqui Que é o Crepúsculo Que eu sei De que é Perna gigante Caraca Eu quero muito ouvir O som desses Eu só vou fazer uma coisa Antes De ouvir Eu vou vir aqui Amigos Vou vir em level Amigo que eu tenho mais level Aqui Eu vou ir desde daqui Vamos ver se ele ainda joga Mas tem um monstro E se ele tem uma ilha Da hora aqui De Ublins Pra gente ouvir né Cara Não olhei da noite Não olhei da noite Se você quiser entrar na tribo Coloca seu nome nos comentários 50 likes E é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau